Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar e preparados para o penúltimo Clube da Leitura de Alibélula no Amba. Gente, como passou rápido, né? Vocês concordam? Já deixem anotados aí que para a semana que vem nós vamos ler os três últimos capítulos de Alibélula no Amba. No vídeo de hoje a gente está fazendo aqui a análise do capítulo 45 e capítulo 46 e para a semana que vem 47, 48 e 49. E semana que vem é o fim. Comentem aqui se vocês já providenciaram o livro Resgate no Mar, que vai ser o próximo livro que nós vamos iniciar a leitura. Se você ainda não adquiriu o seu livro, esse ou os demais, se você quer começar ou completar a sua coleção de livros, eu sempre deixo aqui no box de descrição um link onde vocês conseguem comprar o livro de vocês com preço bem bacana e dedicar para me ajudar a ganhar uma comissão. Então eu espero que vocês, quando forem fazer a comprinha de vocês, me ajudem, me dê uma forcinha aí e aproveitem, claro, para comprar o livro de vocês também com um precinho bacana. Porque assim, se eu estou dando uma dica aqui, podem ter certeza que ela é uma dica boa, que eu pesquisei bastante antes de trazer para vocês, tá certo? Depois de tudo que aconteceu no capítulo anterior, eles estavam tentando retornar para a Escócia em segurança, né? Não estava sendo fácil, porque eles eram furadidos, então assim, o caminho estava sendo difícil, eles estavam tendo que se esconder, tomar um cuidado a mais. E outra coisa que era muito difícil, gente, porque eles não sabiam que rumo o exército tinha tomado. Eles tinham uma ideia, mais ou menos, então eles estavam seguindo pelo norte, mas eles não sabiam onde que estava o restante do exército ali das Terras Altas, dos escoceses, né? Se eu não me engano, eles pararam em Ediburgo e enquanto o Jane estava tentando descobrir qual que era a direção que o exército tinha tomado, a Claire e a Mary aproveitaram para visitar o Alex, né? Na última vez que eles se encontraram, o Alex estava bem ruim, então a Claire não tinha esperança de encontrá-lo vivo, mas para a surpresa dela, ele ainda estava vivo, estava nas últimas e ele ficou muito feliz em poder ver a Mary antes de falecer. Gente, é muito triste essa passagem da morte do Alex, né? Por tudo que a gente vê a Mary sofrendo, por tudo que a gente vê ele também sofrendo. Era um grande amor ali, o amor dos dois, né? Eles realmente se amavam, a Mary sofre bastante. O Alex pede para que no dia seguinte eles voltem, né? Para ir a visitá-lo e que a Claire leve o Jane. Ela se espanta um pouquinho com o pedido, mas como ele já está assim nas últimas, né? Ela prefere não questionar e ela promete que vai levá-lo no dia seguinte. E aí, no dia seguinte, antes deles irem lá visitar o Alex, o Jamie estava meio que pé da vida porque ele queria partir para encontrar o exército, né? Mas ele vai porque a Claire fala para ele, olha, se você visse as condições que ele está, você não teria coragem de negar esse pedido a ele. Mas eles passam antes e recuperam as joias da Claire, o colar de pérolas da Claire na loja de penhor. Fiquei muito feliz porque como eu comentei para vocês, eu fiquei chateada no capítulo onde ela teve que colocar suas joias no penhor, né? Então eles conseguiram resgatar o colar de pérolas dela e eu já estou muito feliz por isso. Chegando lá no quarto do Alex, né? Eles estão lá os três e do nada aparece o Black Jack, né? E aí o Alex começa a conversar, começa a falar e é como acontece na série, gente. O Alex pede para que o Randall se case com ela, para que o Jonathan se case com ela, né? Porque a Mary está grávida do Alex e ele queria que o filho dele estivesse sob o nome Randall, que a Mary ficasse em segurança depois da partida dele e ele mesmo faz o casamento dos dois e Claire e James estavam ali para ser testemunhos de que de fato esse casamento aconteceu. E aí naquele momento a Claire já sabe, né? Que essa é a verdadeira linhagem do Frank. É um momento bastante constrangedor, né? Porque estão ali Black Jack, Claire, o James, mas eles estão ali por um motivo maior, né? Então eles nem têm muito contato um com o outro, apesar de estarem no mesmo quarto. Cada um fica na sua e dá tudo certo, eles se casam. E em seguida do casamento o Alex morre. E, gente, nós já vimos várias mortes, né? Desde o primeiro livro até aqui, nós já vimos várias mortes acontecendo. Mas o que eu acho incrível na Diana é o poder que ela tem de escrever uma cena de morte e não fazer com que ela fique igual às outras que a gente já leu. Toda cena de morte tem alguma coisa diferente das demais, né? E aqui não é diferente. E aí quando eles voltam para o quarto, meio que do nada, o James tem um ataque de raiva e ele fala para a Claire, dane-se todos os Randalls. Eu não quero nunca mais você ouvir falar no nome do Frank, porque ela falou para ele, graças a Deus, o Frank está salvo. Ele falou, eu não quero nunca mais ouvir você falando dele. Você é minha, Claire. Você não vai tocar no nome desse homem. Nunca mais. Eu já aguentei demais até aqui. Eu já escutei coisas demais até aqui. E para mim, chega. Basta. E no capítulo 46, no dia 13 de abril, eles estão avançando em direção a Clodam, né? Que é onde os homens estão. E os estragos pelo caminho já eram visíveis. A Claire, inclusive, encontra um morto, né? No meio do caminho, com uma bactéria, um fungo. Se eu não me engano, é um fungo. Onde ela já havia ouvido no tempo dela, que era um fungo que só aparecia nos cadáveres dos homens de guerra. Ela já tinha ouvido essa história quando ela foi enfermeira na guerra. E eles encontraram vários homens feridos, fracos pelo caminho, indo em direção a Clodam, marchando em direção a Clodam, por ordem do Príncipe Charles, né? Que era onde aconteceria a batalha final. E, assim, eram poucos os que ainda podiam caminhar, né? Que estavam sem ferimentos nenhum. Mas mesmo esses homens, eles estavam exaustos, famintos. Então, assim, vocês imaginam, gente? Eles estavam caminhando em direção para uma guerra que eles mesmos sabiam que não tinham como vencer, né? De um lado estava lá o rei George, cheio de canhão, né? Assim, com uma artilharia pesada. E do lado de cá tinha um escoceso, assim, com espadas, com foice na mão. Muitos nem eram soldados, eram fazendeiros mesmo. Então, eles sabiam que era uma guerra que provavelmente eles não iriam ganhar. Mas eles estavam ali para defender um propósito, marchando em direção por ordem do Príncipe deles. Então, eles estavam fazendo aquilo, né? Porque eles realmente acreditavam em algo, mesmo que eles soubessem que o destino deles não seria um destino feliz. E no dia 15 de abril, finalmente, eles chegaram na casa de Clodam. E eles encontram lá apenas o velho Alec, né? Que descreve para ele como que está a situação ali entre eles, né? A comida já havia acabado há um bom tempo, alguns meses, se não me engano, um mês, mais ou menos. E eles comeram até os cavalos. O Jamie entra em pranto e começa a chorar porque ele acha que o Donas, né? Tinha sido um desses cavalos abatidos para alimentar as pessoas, mas não. O Donas, ele foi reservado para que o Charles, quando vencesse a batalha, ele tomasse posse de tudo que é seu ali em cima de um cavalo imponente, porque não ficaria bem para ele chegar a pé, gente. O Jamie depois ficou falando que ele é patético, porque estava chorando por conta de um cavalo, mas não era apenas um cavalo, né, gente? Era o Donas. E ali também juntou vários sentimentos, né? Cansaço, o medo, o medo de perder a Clare, o medo dos seus homens também, de colocar os seus homens em risco. Então, foi um mix de sentimentos que fez com que o Jamie desabasse naquele momento. E como eu disse para vocês, o Rei George já estava a caminho de Clodam, era tarde demais. E é quando a Clare cogita a possibilidade de envenenar o príncipe Charles, né? Porque ela fala, ele é a razão de tudo. Sem ele, esses homens não vão lutar, eles não vão ter propósito, eles não terão pelo que lutar. Então, se a gente conseguir tirar a vida dele, a gente salva duas mil vidas. Ela fala isso para o Jamie, ela cogita a possibilidade de envenenar ele. O mesmo veneno que ela deu para o Colum, ela usaria ele com o Charles. E o Jamie fica pensando, e é neste momento em que o Douglas está atrás da porta, e ele escuta tudo o que está acontecendo, gente. O Jamie, ele fala que ele não poderia fazer isso, que ele não conseguiria. E aí, o Duggo entra possesse na sala, querendo já matar a Clare. Ele fala, antes eu tivesse matado ela, quando eu tive a oportunidade, porque eu sabia que ela era uma bruxa cobra-venenosa. Ele está muito nervoso, ele está se sentindo realmente traído pelo Jamie, né? Porque o Duggo, ele é assim, o Jacobito é convicto, ele acredita muito naquilo, e ele vai fazer de tudo para salvar o seu rei, né? Para salvar o seu príncipe. Inclusive, ele perde a sua própria vida tentando fazer isso, é até poético. Essa cena acontece muito parecida com a série, né? Exceto pela parte de a Clare na série. A Clare, ela faz peso ali com o Jamie para terminar de enfiar a espada, né? Aqui não, o Jamie mata ele sozinho mesmo. E assim, é uma cena que dá uma aflição. Mesmo a gente sabendo que o Jamie, ele vai sair ileso dessa, né? É uma cena que dá aflição, porque os dois são ótimos espadachins. Inclusive, o Jamie, ele aprendeu tudo que ele sabe, assim, né? A grande parte do que ele sabe com o Duggo. Então, é uma luta aí que dá um pouquinho de trabalho, mas o Jamie, ele mata o Duggo. Ele não termina de matar o tio, assim, feliz, completo e realizado. Nossa, fiz o que eu tinha que fazer? Não, porque, apesar de tudo, o Duggo foi um pai para ele, né? Durante um tempo da vida do Jamie, o Duggo criou ele como um pai. E, apesar de tudo, ele tinha um carinho grande um pelo outro. E, inclusive, foi um momento muito difícil para o Jamie nessa parte do livro, tanto na série também, a gente pode ver que foi difícil. E o Willie McKenzie, ele vê o Jamie matando e o Jamie pede Eu preciso de um tempo, eu não vou fugir das minhas responsabilidades, Eu vou me entregar, mas eu preciso de um tempo, uma hora, para colocar a minha esposa em segurança. E aí, vocês lembram, né, que na série, o Jamie, ele vai apressar os documentos para passar a Lyle Broke para o filho mais novo da Janet, né? O que tem o mesmo nome dele, o James. Inclusive, a Clara assina esse documento junto com o Murtaugh como testemunhas. E o Fergus é quem vai levar esse documento para a Lyle Broke. O Jamie havia colocado uma data nesse documento, né? Ele havia feito esse documento com uma data de quando ele ainda não era considerado um traidor para que esse documento fosse considerado válido. Então, eles assinaram, o Fergus foi levar. O Jamie fez o Fergus levar isso como uma missão super importante para que ele também fosse. Porque o Fergus queria ficar com o Milord, assim, a todo e qualquer custo. Então, quando o Jamie transformou isso em uma missão grande, e o que era, na verdade, né, gente? Era uma missão grande. Ele falou, isso aqui vale mais do que qualquer outra coisa. Então, você tem que manter isso muito seguro. Você tem que chegar lá em segurança com esse documento. Então, o Fergus já fala para ele, não vou te decepcionar, Milord. E ele fala, gente, que garoto. Que garoto maravilhoso, né? O Jamie parte para colocar a Clara em segurança. E ela fala durante o caminho que ela já tinha uma noção para onde eles estavam indo. Mas que ela não queria muito acreditar naquilo. Mas eles estavam indo em direção às pedras, às colinas de Kirk Nadum. Ai, gente, que momento emocionante, né? Nossa, assim... Imaginar os momentos que vêm pela frente, Jamie e Claire separados um do outro, não é nem um pouco legal. Mas a gente sabe que mais na frente eles vão se reencontrar. E isso vai dar um consolo para a gente, né? Acontece, chega aqui o momento onde o Jamie leva a Claire até a Kirk Nadum. E aqui acontecem umas coisas diferentes. O contexto, no geral, é o mesmo. Mas aqui acontece duas coisas diferentes. Eles não estão na colina. Eles passam uma noite numa cabana próxima à colina. É ali onde eles têm a última noite deles juntos. Onde eles têm a sua última cena de amor aqui nesse segundo livro, né? E é aqui onde a Jamie revela para a Claire que ele sabe que ela está grávida, né? Que, inclusive, gente, ele contou uma nota aqui para não esquecer. Havia 45 dias que a menstruação dela não descia. 45 dias. Ele foi exato. Ele foi preciso. E a Claire, gente, fica abismada. Porque, assim, que homem daquela época prestaria atenção nesses detalhes? Inclusive, estando em uma guerra. Onde você sabe que essa guerra vai tirar a vida de milhares de pessoas que estão sob seu comando. E, inclusive, a sua vida pode ser perdida nessa guerra. E o homem ainda estava ali se atentando aos dias que a menstruação dela atrasou. Jamie Fraser, né, gente? É por esses pequenos detalhes, né? Que a gente ama esse personagem. Que não tem como a gente não amar a Jamie Fraser. A Claire queria, inclusive, ficar, né? Para morrer junto com o Jamie na batalha. Ela não queria abandoná-lo. Ela cogita a possibilidade de se vestir de homem para participar da guerra. E aí o Jamie fala, não, de jeito maneira. Você tem que salvar o meu filho. Porque eu vou morrer amanhã, Claire. Mas saber que ainda vai restar um pedaço meu nesse mundo é assim. É gratificante, sabe? Faz tudo valer a pena. Eles começam a falar coisas um para o outro ali nesse momento. Que corta o coração, sabe? Eles começam a se desculpar. Pedir desculpa por certas atitudes que tiveram. E corta o coração. Porque a gente vê que, por mais que eles tenham passado por muitas dificuldades. Por mais que eles tenham causado muitas dificuldades um para o outro. Nada disso importa naquele momento. Porque eles estão se despedindo. O Jamie sabe que ele vai morrer, né? A Claire sabe que nunca mais vai vê-lo. Então é o momento da despedida. E corta o coração da gente ver eles nessas circunstâncias. Porque apesar da gente saber, eles não sabiam ainda naquele momento. Que eles voltaram a se reencontrar, né? E um outro diferencial que eu falei para vocês é que no dia seguinte, a Claire, né? Ela vai embora. Acontece que alguns homens ingleses estão passando lá de fora da cabana. Ela sai pelos fundos. Eles se despedem. E a Claire, ela vai rumo às pedras. Ela fala que parecia que ela nunca ia chegar, gente. Porque tinha alguns ingleses ali atrás dela, né? Inclusive, quando ela chega perto das pedras, o inglês se aproxima dela. E nesse momento, ela se joga contra a pedra. Então, um inglês a viu atravessar as pedras. Imagina a cabeça desse homem, gente. Deve ter ficado louco, né? Então, são essas duas diferenças que tem neste momento. Eles estavam numa cabana. E tem uma pessoa que vê a Claire atravessar as pedras. Tirando isso, gente. O diálogo, as cenas, são assim, muito parecidas e muito fiéis mesmo. Ele pede para que a Claire dê o nome do seu bebê de Brian também. Em homenagem ao pai, né? Como nós já sabemos. E aí, gente? O que vocês acharam da leitura dessa semana? Foi emocionante, né? Foi bem emocionante. Deixou o nosso coração assim, ó, em frangalhos, né? Vocês concordam? Eu espero vocês no vídeo de sexta-feira. E não se esqueçam que semana que vem são os últimos capítulos de Elie Bélula no âmbar. Já providenciem o resgate no mar. Conto com vocês para esse próximo livro. Combinados? A gente vê no vídeo de sexta-feira. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto